Sabe, sabe, tá gravando, né? Aí, ó, se eu não tava pedindo tanto mais um episódio, eu acho que seria mais um episódio, hein? Família, vocês vão acompanhar agora o final de semana, mais um final de semana boladão. Hoje, sexta-feira, que dia é hoje? Dia 18. 18 de maio. Dia de maio, sexta-feira de 2018. Vamos pra Ufenas hoje, sexta-feira, sábado, estando no Rio de Janeiro do Pará. Domingo. Joinville, joinville, fudeu, tá gravando, hein, Prince? Qual é? Tamo junto. Família, vou tirar uma descansão e mais tarde tem uma fena, essa bagulha vai pegar fogo. Salve, salve, família. Já estamos preparados pra essa noite, sexta-feira, novamente, que eu vou dizer, repetir. 18 de maio de 2018. É isso mesmo. Ufenas vai tremer. Amanhã o menino vai parar. Vem com mais, com mais. E aí, ó, um recadinho pra todas as fãs. Eu acho que isso aí que vai cair no meio do vídeo, então. E além de eu amar todos vocês, eu sei que vocês querem bastante que eu fique postando os vídeos no canal. Então isso aí vai acontecer. Né, Prince? Mas tá atrapando pra isso aí. E vamos botar pra moer os vídeos no canal, tá ligado? Os trabalhos tão sendo feitos. Mas vai ter outro canalzinho ali que vocês vão ficar sabendo como e... Por quê? Mas tamo junto, família. Tá ligado? Minhas rainhas perináticas, perinásticas. Nós vai começar a postar vários vídeos sim. Quero ver quem vai segurar nós. Tamo junto. Fudeu. Agora vocês vão ver como que o baile de Alfenas vai estar. É por essa menina que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Que ela fica gostoso demais, cê vai lá encontrar Então vai, então vai, baby Então vai, então vai, tê-lê Então vai, então vai, baby Porque entre milhares a escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver E o garoto vai crescer Porque Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver E o garoto vai crescer Porque Ela Sentando é uma delícia Que Fazer mulher não te hora nem lugar Eu vou te pegar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Vai mexer na ré Que o resumo é Depois do rolê Que que essa garota Valeu, o Jean É o Jean tá com nós aí Olha o Paulo aí Nosso parceiro Vamos junto Tirou já? Tá ligado? Show os aços Os caras já botei uma letra Que falou assim Pedrinho Pedrinho Valeu E aí família Tá ligado? Parece que nós já chegou aqui em São Paulo De volta lá Nós chegou, você acredita? Oito e meia da manhã No sábado, dia 20 Do mês 5 de 2018 Ontem Dia 19, não era isso? Ontem 19 Do mês 5 de 2018 Estávamos em Alpé nas Minas Gerais Agora exatamente Oito e meia dia 20 Do mês 5 de 2018 Estamos lá no Rodinho Guarulhos Olha que coisa louca Coisa rápida Estamos aqui em Guarulhos No aeroporto Tá ligado? Agora nós vamos partir A família do Pará É uma satisfação Papazela de Alfenas Nós não tem como agradecer Tamo junto aqui Olha o mundo Aqui é o que faz nós que são agora Tá ligado? Agora nós tem técnico que são Tá ligado? Olha o motocic A ataca pilotou nós Até lá De São Paulo até Alfenas Alfenas é São Paulo E tá ligado? É família? Vou te dizer aí Só se liga Acompanha a nós Acompanha a nós Tô lá nocinha Só se liga Só se liga É Belém do Pará Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando E a Arbelém do Pará Só se liga O bagulho vai estremecer Amanhã é jovem e o filho Fudeu Hoje é três Olha o bagulho vai pegar fogo Não se liga Olha a garotinha O bagulho está dele Tem que iria Gente, boa tarde Tá doido Bota só na van, tá? Tá bom Do nosso amor O ver o ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheço você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz Agora, 20 pra 7 da noite, aqui em Belém do Pará Dia 20, hoje é dia 20? Hoje é dia 20 Desculpa, desculpa, desculpa Dia 20 amanhã que vamos estar em Joinville Hoje dia 19, lembra que eu fiz um vídeo de manhã lá em Guarulhos Falando que era 7 horas da manhã, né? Então, agora, às 7 horas da noite Já tô partindo pra fazer 3 bailes aqui em Belém do Pará E vocês vão acompanhar tudinho E depois de Belém do Pará amanhã, vocês vão ver como que vai ser Ei, já, deixa eu sair daí, vai dar pra ver 12 anos Aí vocês vão conferir tudo, família Vocês vão conferir os bailes aqui de Belém do Pará agora E vocês vão conferir a nossa saída até Joinville E vão conferir também o baile, a matinem Joinville Então, família, vamos lá Minha liberdade não a quero Tampou a bola, a mim, me soltero Eu o que quero é que quero é que quero É o mesmo que todos queremos Te quero uma verdadeira como ti e todo e muito seno Essa porra Oh, yeah Vou deixar esse recado, yeah Quero progresso pra mim quebra Quero liberdade por cima Tanto tempo nessa caminhada Meu destino nunca foi em vão Quanto tempo esperei e venci sim Deus abençoe meus amigos que estiveram aqui Comigo até o fim Comigo até o fim Comigo até o fim Hoje eu tenho o que mereço Falo tudo o que vivo Mas viver não tem preço Cuidado que a vida é um perigo E você tem que saber Onde está indo Tem muitos por aí Que se diz amigo E que se diz inimigo Mas pra isso eu nem ligo Te perder, pede, eu te ligar Pensa, né, ver, eu te ver É só acertar Que eu faço acontecer Mas em casa eu vou negar Ou achar que vai perder De sua vida, não dá E de lutar, né, ver Mas se você acertar Tu não gosta de perder Pensa, né, eu te amo Pensa, né, acerta-se Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou te ligar De sua vida, né, ver Evandro Ei, virei no Pará Vou dizer Quando eu comecei a viajar pelo mundo Pelo Brasil Pelo noite Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas que você amou Sem a canção no vulgo Coros e energidades Mais uma chance aqui, ó Eu tava aqui Escutando aquele som E aí, salve, salve, família Sabe onde eu tô, sabe onde eu tô Eu acho que vocês sabem Que eu já tinha dito Que dia 20 eu estaria Onde? Em Joinville Já estou em Joinville É... Por conta de alguns problemas De cansaço A gente não gravou a vinda E a ida até Joinville Mas já chegamos em Joinville Estamos no hotel Vocês vão ver como que é o hotel O quarto Depois vocês vão ver A gente indo pro baile Vão ver o baile Depois vocês podem ver a volta E é isso E essa vai ser A websérie que vocês tanto queriam E... Família Vai ter lançamento, hein E é pra isso Ela sentada Ela sentada Não, 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 não Ela sentada Ai, nem vou falar nada Ó o motora Esse aí é o... É o Jackson Tá ligado Nós vamos fazer uma foto aí Pra mandar pro... Pro filhão lá Que é fã aí do cara Qual é o nome do seu filho? Bruno É o Bruno Show de bola, mano Lá em casa Só dá tu e o narga Lá em casa É a família Sem sei o que é sexta Nossa família Na sábado Belém Chegamos aqui em Joinville Segunda vez A primeira vez que eu ouvi Tive a recepção maravilhosa Tive o prazer de conhecer Meu irmão do Jack Que é um parceiro Agora meu irmão Monstro na tatua Isso é louco De verdade Ele é monstro De verdade Família De Santa Catarina Especificamente Joinville Quem quiser fazer Uma tatuagem Já chama lá no direct Que é jack.in.k.in Entendeu? Jack com dois A Isso aí J-A-A-C-K Ponto I-L-K Show família E é isso Tá ligado E vocês vão conferir O vale como vai ser Tatuagem nova Fudei Tá ligado Agora nós estamos partindo Para Joinville Para Joinville não Porque nós estamos em Joinville Para o show de Joinville Então vem com nós Vem com nós Vocês vão ver como vai ser o show Tá ligado Já está pronto Olha aí Olha o Jack Parceiro Fez da tatuagem Nossa aí Tá ligado Está encostando um pouco mais Fulho 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 Um abraço pro Pedrinho, pra ele? Vai, cara! Quero abraço pra você ver esse momento! Ai, eu não vou ir dormir hoje! Aproveita esse momento! E o que eu quero? Olha, o vídeo! Fechou o caderno de dia? Tchau, e o meu! Vamos levar meu DJ agora! Vamos levar meu DJ agora! Vou! Vai, vai! Vai, vai! Música 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 É isso aí, a segunda zinha é Eu vou te mexer Eu vou te mexer Eu vou te mexer Eu vou te mexer Tá, eu vou te mexer Calma aí, eu não quero finalizar a nossa semana Aquele jeitão, família, tá ligado? Muito cansativo, mas também muito gratificante Obrigado a todos aí de Minas, Belém do Pará e região E Joinville Foi foda demais, obrigado, família, eu só quero agradecer Alfermas Minas Gerais, Alferma E aí, família, eu sou a parte na hora, a gente foi Só quero agradecer, família, Deus abençoe todos nós e obrigado Esse é o segundo episódio da Bicela, o que mais vai vir mais Só se filha, família, vai, vai É? Joalho Bata, filmando, velho O, 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 o Só pra confirmar direitinho Falei que dia 20 estarei Hããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã'ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã